E tá falando aqui é TH, alô, salve, salve! Como é que tá esse sistema nervoso aí? Tamo aqui hoje, mais um vídeo no canal Rimas Elaboradas, pra você que gosta das rimas mais elaboradas de todas, é nóis que traz. Então, muito obrigado, agradeço a todos vocês que ficam até aqui no final, porque eu sei que às vezes você quer saber daquela filosofia, tá ligado? Aquela parada que acrescenta. Em casa de ferreiro, o MC é contra o sistema. Satisfação, tamo junto! E bora de vídeo aí, porque o bagulho tá ficando muito doido, e você tá vindo com a gente. Então, satisfação, vamos que vamos. TH, é nóis que tá. Não sou merda, sou o MC Forte. Ele falou que é o Robin do Holanda, mas eu lembro até do Abote. Você pode ser o Robin, vai pra puta que pariu. Foda-se a Holanda, isso daqui é Brasil. Isso daqui é Brasil, eu me sinto sombrio. Por isso eu tô vulguendo, isso aqui é Brasil. Eu tô piquitoreto, não se esqueça, eu sou o tipo míbe, eu sou o homem de preto. As ideias nem encaixam no beat. E que eu saiba, o homem de preto é um filme do Will Smith. Esse cara é um cabeça de magre, sabe que ele não faz um milagre. Mas o Apollo que é o Will Smith, a procura da felicidade. Eu jogo minhas cartas na mesa, a procura da felicidade. Mas vai perdendo a tristeza. Realmente, o Jason tá assassina. O Apollo é o Will Smith. Tá de falta o Melandina. Me falta o Melandina. Mas em cima do palco, tá me sobrando rima. Tipo o filho do Will Smith. Eu tô causando revolta. Tira casaco, bota casaco. O cara tem que ir aqui, tá de volta. Ei, ei. Martins e no segundo só tomou porrada. Além de decorada, ele mandou gaguejada. O terceiro é a última. Eu vou te ganhar de 3 a 0. Só para não restar dúvidas. Porque não adianta cês ficar puto. Vou ganhar essa porra, é o meu intuito. Eles só viram discord e eu sinto muito. Os meninos ganham no discord e os homens no viaduto. Ele veio pra reclamar. A minha história é agora, eu vou explicar. Já, mas não reclama não na moral. Você vai perder pro MC que é atemporal. Em 2017 eu comecei na instrumental. Em 2019 eu virei monstro do underground. Em 2022 eu fiz a cena, eu passo a mão. Em 2024 eu sou campeão nacional. Pode crer, deu pra entender. Só faltou ele me responder. Hoje eu vou falar. Hoje eu sou tipo o SESI. Vou calar sua panela de BH. Não, não, você não vai calar. O Martizinho que chega aqui pra te picotar. Reclama, reclama. Aqui no viaduto, seu lugar não é aqui. Ela não fala que eu te escuto. Papo reto, tá rimando nada. Ele não me responde, só manda decorada. Fala que eu te escuto, é vacilão. Não é, não fala que eu te escuto. É rima que eu sou campeão. Não, não, você não é campeão. Porque o Martizinho te parou na improvisação. Ficou na mesmice, vice. Então se contente em ser vice, vice. Ele não me respondeu nenhuma. Cês tão vendo isso. É pra te faria alguma. Ele não sabe o que tá falando. Ganhei o nacional, reclama com o céu. Tô somando. É, eu sou sujeito homem. Licença, eu tô no microfone. Atropelei esse cone. Esse aqui tomou o título do chorão. Foi do Manu Gomes. Eu já vou mostrando como que hoje cê conhece meu navalhado. Até porque hoje eu te pato. Você sabe que você é basfalho. Ai, mas tem MC que não tá preparado. Eu tô preparado pra caralho. Tá entendendo como é que eu matei. É porque na batalha você sabe. Muito bem que hoje aqui eu sou seis, seis. Eu vou provar. Rima é analítica. Só manda clichê, suporte. Mirou no lino e acertou na autocrítica. Isso que é foda. Eu não tô mostrando quem agora. Você sabe se não ela flora. Vou mostrando quem eu sou far sua, que agora não flora. Ela fala que eu sou MC de suporte. Ela fala que eu contem com a sorte. Não tô entendendo. Da última vez que alguém falou isso, me fala quem ganhou a norte. Para de cá, ô malagueta. Não tem nada de curupira. Eu vou fazer um furacão e comer a xereca da sua prima. Manifesta. Eu como a xereca da sua prima e saio correndo pela floresta. Olha a sua fantasia. É o rimo na moral. Parece aqueles caras que ficam fazendo malabarismo com laranja no sinal. Aí nego passa e joga moeda de um real. Não tenta na gastividade comigo que sabe que nego drama surreal. Não, eu vim de Yang Kani. Você entendeu o excel de esfoque. E na xota da sua prima é só rock. Só rock. Você foi todo errado. Você foi ilusório. Quem comeu minha prima, minha primeira taveca. Você rodou na pica e fez um anal geratório. Eu comi sua prima, na moral que agora eu vou te dizer. Botei meu pau na xereca e ela falou. Que isso, biscoito, piraqueta. Aquela vadia, aquela safada. Ela é muito feia. A xereca parece a mortadela defumada, estragada. Mas sua irmã dá pra cavalo. Então não se esqueça. Essa porra é zoofilia lá. Deixa a mula sem cabeça. Aê. Isso não se faz. Isso não se faz. Tá fantasia, tá maneira. Só não superou a de audaz. Ah, não superou a de audaz. Na moral, eu tô sussu. E a sua tia igual a tia Anastácia fazendo feijão coçando o cu. Não causa a sua tragédia. É, não causa a tragédia. Você ficou no chão. Engraçado, você faz a analogia ao camaleão. Parece a nova geração sem amor. Finge que é camaleão. Estão tentando mudar de cor. Quem falou isso? Eu só tô aqui rimando e fazendo o meu serviço. Eu sei, meu parceiro, que o rap é preto. Mas todos os representantes se agregam. Se agrega, se é duqueço. Se agrega, se é duqueço. Se agrega, se é preto. Se você estudasse, se consideraria preto. Mas tá tranquilo. Por isso, cê é um moleque. Não é mais o Breno de Black. Fudeu, é o Breno pro Black. É o Breno pro Black. Cê morou a morar a ver. Eu sou o que eu quiser e não o que o Breno quer. Na moral, fusão. Eu sou o próprio mãe da treta sem a sua opinião. É, é o que o Breno quer. Com essa opinião sua, cê ficou na sola do meu pé. Se embranquecendo, isso não é verdade. Não é o que o Breno quer. Quem quer isso é a sociedade. A sociedade? Por quê? Você é um remédio. Todo o arraste com um freestyle moderno. Hoje eu te apresento a temperatura do inferno. O inferno tá ligado que é deprimente. O inferno é quem te limona dentro da minha mente. Mas, cê não entende que o verso é treta. Eu disse no inferno, eu mate de água. Deu prêmio, eu trouxe o grano do capeta. Acabou o diabo e trouxe ainda o grano do capeta. Sem maldade, tá falando, interessa. Vai tá mandando uma tela ser reta. Cês acham que é vó vai tomar porcada até ficar maluco. Vocês três vão voltar pro mesmo lugar. Respeita RJ, RSP e o Pernambuco. Não, Pernambuco. Esse malu sabe eu sou verdadeiro. Quem do Nordeste apresentou o garoto parece até que neva no Rio de Janeiro. Isso aí a gente já conhece de cor. Esse é bom, esse é foda. Esse daqui é digno de dó. Esse daqui é digno de dó. Aqui já te ganhou quatro vezes. Então você deve ser o pior. Cada minha frente que matar o capeta acabou se cansando no bridente. Eu faço minha batida, eu tenho dom. Eu tenho minha canção, vocês que estão. Eu falo a sua boca, eu faço meu negado, topo e que chorão. Você é um negra, mas eu não vou pra galha. Porque cê sabe que isso agarda bola. E terça-feira você vai ter que me confirmar no coliseu. E vou aquele ditado, hoje eu só gosto que não fala. Dia de luta e dia de glória. Mas hoje aqui eu vou acabar com a tua vida. Esse é o topo que quer ser confirmado lá no coliseu. Então corre nas batidas. Eu corro na batida. Eu faço meu pistola e que eu toque na batida. Na moral, o amor se apoiou. Quando eu fui no coliseu, você foi lá e não me sortiu. Sai lá no coliseu e foge o Prietrim. Tentou foger agora? Tu vai perder pra mim. Porra, sagaz, tu é mentiroso. Fala pra caralho, tô um pequeno baba-ombo. E mais de três, dois, um. Me chamou de filiboso, agora eu tô na copa Vivo arrimado na boela e você nunca vai me prova Você não entendeu, eu tô na cifra Como é que cê fala, sou mentiroso Eu tenho ponto de vista Muito bem, nossa história Daqui a terra do fuzil Eu mato o primeiro japa que é made em Brasil Eu sou made em Brasil Isso é meio made em pavela Mas o Apolo nunca vai ser o made em panela Raia na sua, nós tudo em tua Que eu me lembro, eu mati um cara que tinha uma cima e uma roupa igual a sua Raia na sua, nós tudo em tua Mato o segundo japa que é made em panela Isso cê tá errado Quem que foi emocionado assim que foi chamado Não é falso igual programa, cê fica na minha bota Regina trouxe um bom prato da sua derrota Quem foi emocionado quando foi chamado Olha a desculpa desse improvisado Aí, cê pode esquecer É culpa minha de ganhar fama Batendo em MC igual você Sim, rapaz Aqui nós perceberam Mas riu uma roupa parecida Mas não era eu E agora no momento, parceiro, você não viu Caçador de recompensa Vai sair com 50 mil Vem tirar aqui do meu bolso Se encerrar a mão e me acorde o seu pescoço Reclama que eu fui ovacionado Eu sou o Ronaldinho, sou fudido Antes eu fui vaiado, mas também fui aplaudido Vem, 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 vem Ganhar esse round com o Inter e deu novos bandidos Ai meu Deus, sou verdadeiro Ele tá chorando, mas ele que gaguejou o round inteiro Pra quem tá ligado e pra quem é cria de favela Vingão, desse jeito cê não anima a galera Eu animo a galera É porque eu sou cria de favela Irmão, dá uma atenção Você foca no meu erro Porque sua pancha é sem repercussão Não é isso, irmão Cê é um prego É que você erra muito Mas quer ganhar na batalha com o seu ego É por isso que agora eu te calo É hoje que esse bode tomou coice de cavalo Aí 1, 3, 2, 1 Coice de cavalo de um cara que fala pra caralho Não ganhou um nacional, é um cavalo paraguaio E sem maldade, a rima não faz curva Acha que vai ganhar o ano que vem, tira um cavalinho na chuva Sim, eu pesco com o anzol Tirei o cavalo da chuva, meu cavalo tá no sol Ganhar um nacional, puta que pariu Mas eu ganhei outras coisas que me fez melhor do Brasil Como que fez melhor do Brasil? Ele vai dar um foco sobre a batalha de trio Irmão, o que se foda? Eu tô no ato, o que me faz ser o melhor é minha rima, não meus status Minha rima, não os meus status Tricampeão estadual e líder do ranking de São Paulo Até no seu estado cê entende o proceder Onde cê pisa e você cria, eu ganhei mais do que você Ganhou como? Ele tá na casa cheia Só que hoje eu mato, hoje eu gosto perante na improvisada Até porque parceiro, eu gosto meu papel É escuridão, eu trago a luz perante esse mundo cruel Tá indo a ver o novo que eu chamo alguém aqui Eu vou provando, meu parceiro, que eu já faço meu frito Até porque hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade, eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel, eu sou mais cruel ainda Não é cruel, mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel, agora causador O Ebo Arredo, quem que é o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que falou de um cara que prega no techo na dor? Tá vendo? Ninguém escuta, mas o papo é reto Girassol, planta carnívora Eu amo como inseto Sim, mas eu sou inseto e papo é reto Eu sou comum Então hoje você tá fodido Inceto, eu não sou um Cê tá entendendo Que chorra chaule Você é o girassol Cê tá fodido Que hoje eu vou cortar seu caule Corta o meu facebook Tira o meu accent da minha mão Que dentro do meu peito ainda trouxe informação Sim, você é um inseto Eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a sola do meu Akita Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço a improvisada Combina com sua agenda Hoje eu altero o clima A vida é montanha-ruta Tô embaixo, a hora tô em cima Então vai tomar um parceiro aqui na improvisação Você veio, ele não veio Porque ele é feidão Tá ligado meu parceiro aqui Tu não tem meia calça Tá pelo rosto, tu vai sonhar Sonho de balsa Tá ligado? Como que eu te bato Eu moro a perante o versado Sabe o que que acontece? É que eu te bato Eu tenho meu dom E sua prima lá em casa Ela quer o meu bombão Para com isso de bombão Aí tu é escroto A tua prima é do neblão E tu é escroto Ela veio pedir no batom Mas ela vai ganhar garoto Papo reto Tá ligado? Tá idiota Tu tem cara de choquita E também cara de chacota E ela deu minha prima Tá ligado? Eu vou explicar Quer comer a minha prima? Agora eu vou te explicar Sabe o que que acontece? Aqui eu só cria Minha prima tem 5 anos Como é tão pedofilia Nada a ver Porra Ai papo reto Tá ligado? Agora pode falar Isso seria cancelado Se fosse no meu lugar Tá ligado? Meu parceiro Que eu vou te falar Eu sou pedófilo Eu sou filósofo Dedeio que eu sou quem de que lamar Você quem de que lamar? Tá querendo matar o soto Vai tomar no seu cu Dê um beijo com o escroto Sabe o que que acontece? Acabo com essa esperança A cara de quem sabe Que perdeu pra duas crianças Dê um beijo com o escroto Ai menor Cê tá ligado? Eu vou sagaz Mordinho? Tu tá bebendo refrigerante demais Supernane? Você vai ficar triste Desculpa te informar Mas papai noel não existe Eu quero que se for da porra do papai noel Você vai pegar o princete aqui Vê no meu saco Sabe o que acontece? Você é moleque Chama Supernane é o ensino pra ela O que é rap Sem perder tempo Sem arrasta asa Desafiei você pra você apoiar na sua casa Pois sei que aqui também Você é muito respeitado Em todos os cantos URJs no meu estado Mas não dá nada não Hoje eu tô para jogar Eu nem tava no time Mas vieram me convocar Você é monstro Só que eu obrigo a te lembrar Que você nunca arruma nada Quando o pai tá Depende, ô idiota Lembra que isso é batalha Tudo que vai e volta Até porque cê sabe Fala oposta Eu sei que aqui eu sou percebida A casa não é só sua A casa é nossa Tá bom? Se eu lembra disso Seguimos conformes Como a casa é nossa Eu também dou as ordens E uma coisa que você esqueceu Eu vou lembrar Como a casa é nossa Dá exemplo E tinha um pé no sofá Eu nunca tô com o pé no sofá Eu não tô dentro de casa Eu sempre tô a trabalhar Porque pra minha doença Não existe remédio Alguns constroem a casa Outros sobem Outro prédio Só que você se fudeu Alguns constroem a casa Por isso que eu posso falar Que esse barraco é meu Ou seja É por isso que cê perde Pula a pinceira Assim eu tenho meu castelo Eu fiz aqui no gueto Meu castelo de madeira Essa rima aí parceiro Eu mandei no nacional Do mesmo ano que eu te tirei Do estadual Você tem o seu barraco Big Mac te ataca Só que na noite Eu vim pra chutar O pau da barraca E você é um babaca Chuta o pau da barraca Por isso que agora Tá chuva e tem um punchline Na sua cara É por isso que agora Eu te mostro Que aqui você não tá entendendo É frio a terra da garoa Chuta a barraca E ficou no sereno Chuta a barraca E ficou no sereno Ou meu parceiro Eu já cresci assim Se tá chovendo Um punchline em mim Pode vir Que eu briga de mim Jovem punchline Que eu sou muito maior Manda suas melhores rimas Que eu devolvo bem melhor Porque eu amo o que tá fazendo Você não tá demonstrando Ter todo esse talento É igual sou o Nudalzinho Que eu escute esses dias Na quebrada Já diz o ditado O gol de sem raiva É só uma cabra Bate e calma A batalha da norte É o gabino tá louco Eu abri os comentários E uma parte otário Falava que meu rap é comum Mas comei fazer o meu show Te matei fazendo o meu flow Quando eu cheguei O canal fez boom Os haters E a plateia Eu agradeci a Deus Foi fez graça ao seu rap Que hoje eu tô fazendo o meu Se eu faço esse tipo de verso É pra cair os queixos Realmente truta Eu falei das fichas Mas são minhas clima chaves Que tão prontas pra abrir os queixos Mas não precisa Pois através do seu rap Eu também comecei a fazer Você me inspirou E eu inspirei você A inspiração que você jogou Voltou pra você Entendeu? E com essa parada Você tá ligado Que eu tô na sua frente Vi você apanhando na internet E eu quis ver isso pessoalmente Você tá ligado mano Em cima dessa batida Mas as russas surras Que eu tomei da internet Não se compara com a das vidas Aí Você sabe muito bem Tuta Que agora Que essa bolha furi Meu rap te inspirou Você me inspirou Hoje eu me inspiro Barreiro Brenos e o Guri Brenos e o Guri Mais do que sucuri É por isso que eu faço A rima improvisada É As rurras da vida me ensinou Que passar de fase em fase Um dia não vai ser mais nada Igual uma batalha Sabe por que que eu mostro a minha base Negro eu vivo das minhas frases A batalha me ensinou Que vai ser igual a vida Se eu matar Vou ser agora Sem outro Em outra fase Começou a acompanhar agora? Então cola com nós aqui No Rimas Elaboradas Que a gente vai mostrar Um pouco pra vocês Das rimas antigas Que não foram vistas Talvez eu esteja nesse vídeo Ou não Vai saber Talvez sim Talvez não Eu sou um mero apresentador Então é o seguinte Coloca com nós aqui Porque tá difícil Só que tá complicado E a gente vai Cada vez mais crescer E a gente precisa de você Você desceu o like No começo do vídeo Eu não falei nada Porque vocês já estão acostumados Não fez também? Faz agora Desce o like aqui Pra ajudar a gente Então bora de vídeo Muita atenção Para esse momento É nóis